Música Nessa segunda-feira foi realizada no campus Centro Politécnico uma solenidade de abertura da recepção de alunos no setor de tecnologia da UFPR. A banda da Polícia Militar deu início ao evento com a execução dos hinos do Brasil e de Curitiba. Além disso, o prefeito Rafael Greca fez o hasteamento da bandeira nacional. Os calouros que estiveram presentes comentaram o quanto esse primeiro dia é importante para a ambientação com a universidade. A gente já conheceu o pessoal do CEA, que é do Centro Acadêmico e tal. E a gente, na verdade, eu acho que a parte mais legal foi que a gente já conheceu quase todo mundo que vai estudar com a gente na nossa sala. O prefeito Rafael Greca é ex-aluno de Engenharia Civil pela UFPR e falou sobre a satisfação de estar presente na recepção aos novos calouros. Ao rever a escola onde eu me formei e da qual tenho tanto orgulho, eu condivido com a Universidade Federal do Paraná a grandeza do nome de Curitiba. Durante a solenidade, a vice-reitora da UFPR, Graciela Bolzão de Muniz, deu boas-vindas aos novos alunos da universidade. Queria dar essa boa-vinda em uma universidade que tem 105 anos, mas que ela realmente sempre se torna jovem com a entrada de novas pessoas, de novos estudantes, de novos alunos que trazem essa alegria. Por fim, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, ministrou uma palestra para os calouros, no qual cantou um pouco da história da cidade. Curitiba, Rafael Greca, ministro de Curitiba, ministro de Curitiba, Curitiba, ministro de 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 Curitiba,